Pular, ataca o espetinho! Que isso? Gabriel se matou! Não! O cara com a lupa! Deus! Deus me matou! Deus me matou e eu tava com... Um menino mau com uma lupa! É, eu tava com foguinho, velho! Deus é sem graça, velho! Pelo amor de Deus! Eu não preciso virar! Meu Deus, consegui! Dá, eu vou conseguir!